E aí galera, como vocês são? Por que vocês acham que eu estou nesse canal? Uma teoria muito legal. Não é tão legal assim, é porque eu só vou ir no meu canal real, eu só vou poder postar vídeos no sábado e no domingo. Quem é meu inscrito é tipo, deve ficar um pouquinho antes, mas eu só vou ir postar vídeo de sábado e domingo. Agora, é porque tem um negocinho que eu não vou contar. E assim, por isso que eu fiz esse vídeo nesse outro canal, que é tipo, meu canal secundário. E aqui pode ter alguns posts e eu vou postar algumas coisas aqui também. Mas, tudo bem. Espero que vocês estejam bem, mas tchau. Esse vídeo foi um pouco curto.